Doce dupla, aquele dia de Sergipe, é diferente dos iguais Cleiton Cedês Queria andar navegando e te falando E te contando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você, que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de me olhar Fico meio perturbado quando vejo o teu olhar Você que me faz feliz, me faz delirar E seu curtir vai ver você curtir se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo, comigo pode contar Duvido que a luz dos artes que o sol tenha calor Duvidar se da verdade, mas confia em mim, amor Mas confia em mim, amor Vem com o doce dupla O nome dele está orando, é neguinho, gravações Queria andar navegando e te falando E te contando o quanto que eu te amo A gente se abraçando, a gente se beijando Nosso amor pelo ar vai se espalhando Não conheci o amor, só conheci a bondade Hoje conheci você, que é amor de verdade O teu jeito de sorrir, o teu jeito de me olhar Fico meio perturbado quando vejo o teu olhar Você que me faz feliz, me faz delirar E seu curtir vai ver você curtir se apaixonar Vou estar com você quando mais precisar Querendo ou não querendo, comigo pode contar Duvido que a luz dos artes que o sol tenha calor Duvidar se da verdade, mas confia em mim, amor Mas confia em mim, amor No mundo do amor, eu tô viajando Colocando segundos que o sol tá acabando Duvido do amor, eu tô viajando Colocando segundos que o sol tá acabando Que o sol tá acabando Estoura do meu produtor, nosso produtor Bruno Almeida Estoura, aê, véi Chama, peça, sucesso, dose dupla Pasta os olhos nas teclas Meu drezinho no vocal Tenilto na guitarra Johnny Cavalcante Casa Criativa Filme Alô, lindo das verduras, meu parceiro É dose dupla Tem tudo que eu gosto, é o que eu vivo Tem tudo que eu escrevo, é o que eu sinto Pra quem vê, eu sou o cara que arregaça na noitada E só para em casa no domingo Na verdade eu sou o nada que tinha tudo E não tá mais aqui comigo Eu vou postar só pra doer em você Só volto acompanhado no baile lotado Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Eu vou postar só pra doer em você Eu vou descer o nível É o que eu sinto, é o que eu sinto Eu vou postar só pra doer em você 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 É mentira Tudo que a gente faz põe a culpa na bebida É mentira Tudo que a gente faz põe a culpa na bebida E essa é a nossa Valorou seu parceiro, jurante, compositor Cleiton C.B. Eu sou o dedão Bancadão A noite eu não saio com ela Hoje eu tenho esquema marcado A zero, um homem esperando E eu com a outra no afasto Me sentindo o dono do pedaço E quando eu chego em casa Ela finge que tá dormindo E quando eu entro no banho Ela diz que tá bonito Aí eu invento, ponho a culpa na bebida É mentira É mentira Tudo que a gente faz põe a culpa na bebida É mentira É mentira Tudo que a gente faz põe a culpa na bebida É mentira É mentira É mentira Tudo que a gente faz põe a culpa na bebida É mentira É mentira Tudo que a gente faz põe a culpa na bebida Corpo do Luxo Água Invocado Matheus Rique Bruno Almeida Meu patriarca, aquele abraço A noite eu não saio com ela Hoje eu tenho um esquema marcado A zero, um homem esperando E eu com a outra no afasto Me sentindo o dono do pedaço E quando eu entro no banho E quando eu chego em casa Ela finge que tá dormindo E quando eu entro no banho Ela diz que tá bonito Aí eu invento põe a culpa na bebida É mentira É mentira Tudo que a gente faz põe a culpa na bebida É mentira É mentira É mentira Tudo que a gente faz põe a culpa na bebida É mentira É mentira Tudo que a gente faz põe a culpa na bebida É mentira É mentira Tudo que a gente faz põe a culpa na bebida Sem mim E quando perceber que eu não tô Que não vai encontrar um outro amor Tem que aceitar que é assim Com você e mim Ari e MV de Fugações Alô Madruguinha Drinks Aquela braça doce e dupla Copia que eu quero ver Tô mal, tô tão mal Depois que ela se foi Sem dar tchau Me deu palma de boi Comprei casa e enxopalto Bebê Que eu sonhei não aceitei Tô mal, não levanto Falei pra tomar banho O trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar pra tudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar Com cachaça Se eu virar graco Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar Com cachaça Se o vício não matar Saldana te matará Coça abusado LL, Glorilor e Vão Empresa que é sucesso Cleiton CDs Léo Divulações Tô mal, não levanto Nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando E os boletos insistem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço Eu tô lá Se eu virar pra tudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar pra tudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar pra tudo Eu vou fumar esse seu coração De pedra nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração De gelo e tomar com cachaça Se eu virar manguaça Se eu virar manguaça Até o brando gravações Jário recorde DFC Gravações Bacana gravações Dose dupla diferente dos iguais A queridinha de Sergipe No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só quem foi eu que terminou E quem foi largado não espera Eu segui minha vida Até ela conversar Cleiton Cedes Bancadão Eu só ia pra onde ela tá Cada vejo no rosto Trago um cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só libertado provisória Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só libertado provisória Vai ter que me aceitar de volta Fabrício Cedes e Gareira Gordemozinho Gordi Cedes No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só quem foi eu que terminou E quem foi largado Não espera Eu segui minha vida Até ela começar a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto Contra a boca tava Eu morria de raiva E ela tava mais linda Cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Diz que eu tava solteiro Tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só libertado provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro, tava solteiro Porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida E na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de voltar Sinto CD Michel Divulgações Sistema 4 Via